A comunidade Aruba também porta parte de Novembar Bá e nós temos três maneiras para aportar. Na final, o turno do Nacion eu vou entregar na Cunhinha Wilhelmina Fons. A primeira opção está na onda de um time de Novembar Bá, para visitar vários supermercados em bobario, para assim conscientizar e educar referentes a Novembar Bá e Câncer. Chega o mídia de comunicação favorita de nosso Facebook, para assim eu vou informar que dia nós está em bobario, para assim visitar o supermercado, para aportar algo que é causa. E o som tem para qualquer gratidão que você deseja aportar com você. O aporte é bom para você, com um pequeno ou com um grande aportar, para sobre todo a suma acumulada no supermercado e a suma adicional para o Naciona Wilhelmina Fons. E de dois opções, você pode fazer o Facebook de compra e veja. A gente pode fazer um florinho para cada upload de português para a nossa fanpage. Reba é fanpage, lo tem um área na onde a turcabalheiro que está decidido de liga na barba cresce, por sacar um patrote de saque e upload durante o 30 dia de Novembro. Conteio de patrote, a ser e dia é para gestosor de mardia. Do de upload um patrote, automaticamente um florinho, está guardado na bom número para o Naciona Wilhelmina Fons. Claro que a comunidade feminina também pode participar de uma forma criativa, do de traha ou pinta uma barba, saca o patrote de saque e upload também na nossa fanpage. Muita na também pode participar dos cada patrote da conta. E o upload do patrote, paga o prêmio de gelato. Também na cada patrote pode fazer uma dedicação, palavra de motivação ou elogio para qualquer pessoa que o award afecta de cáncer, como maneira para mencionar, e não tawak edad, nicoló, posicion of status, ou malesa que não tadiscrimina, pero sigur por afecta um itur. E última opção para aportar, está simplesmente do de hase um donação na e bank rekening de Coninghen Wilhelmina Fons. Para que o saque, compra an vei e gelat, está hase um apelação para sinayuda nos de inconscientização com o aporte. Cresce um barba para um bom causa, que nem caso aqui, turdo na seão lobai para Coninghen Wilhelmina Fons. E a vomita passa e palavra para Menear Dave Martinez, que representa Coninghen Wilhelmina Fons.